O Chrome OS é provavelmente o sistema operacional baseado em Linux, tirando o Android, que conseguiu maior adesão no mercado de consumidores domésticos nos últimos anos com uma clara explosão na época da pandemia, como todo produto tech praticamente, depois voltando ali a números mais normais, digamos assim, mas mantendo um crescimento constante. Como já faz um tempo, desde o último vídeo, apresentando novidades sobre o Chrome OS e com o Chrome OS Flex ganhando cada vez mais fama, chegou a hora de ver o que o Google andou cozinhando aí no Chrome OS em 2024, pelo menos até agora. O AliExpress, o apoiador do vídeo de hoje, eles estão fazendo uma promoção de aniversário muito legal com produtos com até 70% de desconto. E você já deve saber que o AliExpress tem de tudo um pouco, né? Por exemplo, você pode dar um belo upgrade aí no seu setup comprando um teclado como esse novo da Apple Maker, super compacto e estiloso. Ou você pode ir totalmente no estilo do seu setup com um divum, como esse aqui, que é uma caixinha de som cheia de personalidade para embelezar o seu setup. A gente até tem um vídeo sobre ele lá no Diolinux Labs. Você pode conferir o link especial e os descontos na descrição desse vídeo aqui e aproveite o aniversário do AliExpress para se dar um presentão. Tem muitas novidades interessantes sobre o Chrome OS para a gente comentar, tanto a nível de sistema operacional quanto de plataforma. Mas como as novidades em relação à plataforma Chrome OS e aos computadores Chromebooks aí são menores, pelo menos em quantidade, a gente pode começar por aqui. Um dos grandes gaps que existiam nos Chromebooks e no Chrome OS antigamente era a falta de aplicativos para fazer tarefas até simples, especialmente de aplicativos famosos. Mas isso já é muito diferente hoje em dia com suporte para apps Android e com a própria Play Store. E tem se tornado cada vez mais simples usar um sistema assim, graças ao poder da nuvem também. Uma das coisas que certamente vai fazer diferença no longo prazo é a parceria da Adobe com o Google. E ainda que a suíte inteira da Adobe ainda não esteja disponível, vários softwares da empresa já tem um ótimo suporte no Chrome OS. É uma era diferente até mesmo para esse tipo de computação. Recentemente, a Adobe anunciou o Photoshop na nuvem. A gente fez até um vídeo inteiro sobre o assunto para você entender melhor as implicações dessa mudança no longo prazo também. E isso certamente aconteceu por conta de um empurrãozinho ali do Google. Mas não se trata somente do Photoshop. Recursos do Lightroom e outros softwares da Adobe já são compatíveis com o Chrome OS também hoje em dia, muitas vezes em suas versões mobile. E existe uma grande sessão de app de novidades do Chrome OS que mostra o apoio de várias outras empresas que têm serviços muito populares ao sistema. O ecossistema de jogos Android já é gigante e vários jogos já têm um bom suporte no Chrome OS. E praticamente todos são instaláveis. A limitação está mais no design desses jogos para dispositivos sensíveis ao toque. Se você não tiver um Chromebook touchscreen, as opções são um pouco mais limitadas. Mesmo para isso, eu vejo uma forma de contornar a situação. Bastaria o Google criar uma ferramenta para mapear teclas para áreas da tela como existe para smartphones. Não sei se esse é o caminho que eles desejam seguir, mas enfim. Claro que games não são games no mundo de PC sem a Steam. E até isso, parece estar a caminho. A Steam no Chrome OS ainda está em estágio Alpha e depende do computador ter alguns requisitos de hardware satisfeitos. Nem todo Chromebook vai ser capaz de rodar Steam. O meu Chromebook mesmo aqui, que é um modelo um pouco mais simples, não conseguiria. Em tese, a gente precisa de um Chromebook com processador Intel ou AMD, Core 3 ou Ryzen 3, pelo menos. 8GB de RAM também e 128GB de armazenamento, que são Chromebooks bem mais caros do que os vendidos aqui no Brasil. Por sorte, eu tenho um laptop que tem mais ou menos esse hardware. E se vocês tiverem interesse, eu posso tentar instalar o Chrome OS Flex nele e tentar instalar Steam para a gente ver como vai funcionar. Me digam o que vocês acham e deixem aqui nos comentários as suas opiniões. Agora, apesar dos Chromebooks estarem evoluindo como plataforma, eles ainda são, em linhas gerais, computadores de baixo custo. Pelo menos fora do Brasil. E o Chrome OS, especialmente o Flex, voltado para uso em computadores não tão recentes também. Porém, o Google sabe que em algum momento o Chrome OS deve chegar no mercado high-end também. E para que soluções para profissionais que fazem trabalhos pesados com seus computadores sejam criadas no entorno do Chrome OS, é preciso que os computadores mais parrudos possam receber a instalação do sistema e que Chromebooks mais potentes também sejam vendidos. Por esse motivo, recentemente a Google anunciou o Chromebook Plus. Esse projeto visa criar uma separação um pouco mais clara entre um Chromebook de baixo custo e os modelos que vão ter suporte pleno para tecnologias que o Chrome OS suporta, mas que podem ser limitados aí devido a hardwares mais simples. Por exemplo, todo o Chromebook Plus, para receber esse selo, obrigatoriamente precisa ter um processador Intel ou AMD de geração mais recente. Precisa ter uma bateria que dure 10 horas, pelo menos, e no mínimo uma tela Full HD. Ele precisa ter uma webcam Full HD também e pelo menos 128 GB de armazenamento. Se todos esses requisitos forem iguais ou superiores a isso, é uma máquina que pode ser chamada de Chromebook Plus. Dessa forma, ao comprar um Chromebook Plus, você já vai saber que ele tem certas qualidades e vai ser capaz de rodar Steam, trabalhar com containers Linux com boa performance e que vai suportar a virtualização de outros sistemas operacionais através do Parallels. Ou edição de vídeo através de softwares como o LumaFusion, que acabou meio que virando o Adobe Premiere do Chrome OS nos últimos tempos. Pelo menos até o próprio Premiere da Adobe não chegar de alguma forma. Além disso, certamente a gente deve ver mais integração com o IA no Chrome OS no futuro, com integração ao Gemini do Google. A marca Chromebook Plus pode até não ser para sempre, pode ser algo para ajudar nesse momento de transição, de máquinas simples para computadores um pouco mais capazes, mas ajuda a evitar confusão entre os compradores. Garantido que quem vai comprar um novo Chromebook, compre um que tenha boas qualidades e que vai durar um bom tempo. Aliás, essa é outra mudança muito interessante que o Google anunciou. Agora, todo o Chromebook lançado a partir de 2019, o que felizmente inclui o meu aqui também, vai ter suporte a atualizações de segurança e do Chrome OS por pelo menos 10 anos. O que é um tempo bem considerável, superior ao suporte da maior parte dos computadores do mercado e dos 8 anos que a Apple costuma dar nos MacBooks, que costumeiramente é muito elogiado também. Sem falar que o seu antigo Chromebook ainda vai ser capaz de fazer outras coisas depois que ele for aposentado, muito provavelmente, já que é um hardware muito menos fechado do que o da Apple, permitindo que você instale o Chrome OS Flex nele, provavelmente, ou até alguma outra distro Linux. E essas aqui são as principais novidades do Chrome OS e dos Chromebooks como plataforma. Agora, vamos falar sobre as atualizações a nível de sistema operacional que chegaram nos últimos meses. Essas atualizações, em geral, valem para o Chrome OS Flex também, caso você utilize ele. A principal novidade visual é o novo tema Material U, que chegou no navegador Chrome e no Chrome OS também como um todo. Isso mudou um pouco o painel de configurações rápidas aqui no canto direito, que agora tem controles um pouco maiores, o que vai funcionar bem melhor com telas sensíveis ao toque também, além de não atrapalhar quem usa com o mouse. Agora tem a função de legenda automática para qualquer áudio sendo reproduzido direto no desktop. Infelizmente, não funciona muito bem em português, mas em inglês é bem mais tolerável e pode ser uma função de acessibilidade muito preciosa. Tema escuro e claro, ainda estão disponíveis, só ficaram a um clique a mais de distância. O restante continua mais ou menos no mesmo lugar aí nesse painel de configurações. Uma coisa interessante que mudou com as recentes atualizações também é esse ícone na barra de tarefas ali de espaços de trabalho virtuais, que permite que você manuseie os desktops virtuais do Chrome OS e coloque nomes nessas áreas de trabalho. Esse recurso já existia no Chrome OS, porém ele só era realmente fácil de se utilizar e acessível utilizando o touchpad, deslizando ali para cima para acessar as áreas de trabalho virtuais. Agora você pode acessar esse mesmo recurso utilizando um simples mouse, o que facilita para quem estiver utilizando o Chrome OS num desktop, por exemplo. Existem teclas de atalho para navegar para os desktops virtuais também, se você preferir. Outra novidade, bem escondida até, é um novo software de monitoramento do sistema. O Chrome OS nunca teve um software no estilo gerenciador de tarefas, mas agora você tem um app chamado Diagnóstico, que parece muito com isso na realidade. Ele mostra o status da sua bateria, o uso de CPU, assim como o modelo que você está utilizando, o uso de RAM, informações sobre as suas conexões e também sobre o teclado. Esse software serve realmente para fazer diagnósticos, como o nome sugere, e em caso de necessidade, permite executar testes no processador, fazer um teste de descarga de bateria, diagnosticar conexões de rede e até testes de memória. Testes esses que você pode salvar em um arquivo log.txt para compartilhar com quem for necessário. Outra novidade está na ferramenta de inserir emojis personalizados. Ao pressionar o Super ou a tecla de busca, Shift e espaço, esse painel seletor é aberto. A novidade é que agora ele tem suporte a GIFs também, para você enviar aí para as suas conversas. Claro, o local onde você está tentando inserir GIFs precisa suportar eles, caso o contrário, eles vão parar no clipboard. O que nos leva a outra novidade. Agora o clipboard do Chrome OS é acessível em caso de necessidade. Copiou um texto ou um arquivo há algum tempo e precisa deles novamente? É só pressionar a tecla Super ou a tecla de pesquisa no Chromebook e a letra V. Essa interface vai aparecer, permitindo que você copie algum material antigo e use em um novo software, uma nova janela. Confesso que esse não é um recurso que eu utilize muito nas distros Linux, eu sei que isso existe desde sempre, mas para quem precisa é uma nova feature disponível no Chrome OS. O Chrome OS como um todo foi otimizado, fazendo a bateria durar um pouco mais. O tipo de upgrade que não é muito comum de ver em computadores de alguns anos de vida já, mas por exemplo, esse meu Chromebook aqui com alguns aninhos está durando bastante a bateria, ainda dura umas 8 horas bem tranquilamente. Nas configurações do desktop, além dos temas relacionados ao Material U, com o Ascent Color e tudo mais, você pode usar suas fotos do Google Fotos, como o Wallpapers agora, além de várias opções de temas rotativos. O sistema de Window Tiling recebeu algumas teclas de atalho e uma nova animação. Ao deixar o mouse sobre o botão de maximizar, você vai ver uma pequena animação circular que corresponde ao delay para mostrar o preview do modo Tiling do Chrome OS. A principal diferença é que agora nós podemos acessar essas opções sem tirar as mãos do teclado, o que eu tenho certeza vai agradar a galera que gosta de ganhar alguns segundos em cada ação para ser mais produtivo. Agora, pressionando a tecla Super ou a tecla de busca nos Chromebooks e a letra Z, você abre esse mesmo menu e com as setas do teclado, você pode selecionar o layout que você quer posicionar as suas janelas. Um dos pontos fortes do Chrome OS é a integração com o ecossistema Google, algo que muitos usuários de Mac, por exemplo, costumam falar como um dos pontos positivos de se utilizar um MacBook, um iPhone, coisas assim. Um exemplo disso é que agora, no Google Agenda, você pode adicionar eventos com ações que vão ser exibidos no calendário do Chrome OS. Se houver uma chamada de vídeo, você vai poder entrar nela a partir do próprio calendário do sistema operacional. O seu smartphone Android e o Chrome OS já são amigos há bastante tempo. A integração do Google permite que você envie mensagens do desktop para o smartphone, troque arquivos, acesse guias que você acessou no celular e no Chrome de desktop, crie um acesso hotspot, vez de status do sinal da bateria do seu smartphone, além de ter a útil função de encontrar o seu telefone quando ele estiver pedido, fazendo ele tocar um alarme. O seu smartphone também pode funcionar como uma chave para desbloquear o login do Chromebook ou do Chrome OS e ele também exibe as notificações do seu smartphone no desktop, se você quiser, porém, a mais recente novidade está relacionada ao Bluetooth. Já era possível sincronizar as conexões Wi-Fi entre Android e Chrome OS pareados, agora vai ser possível compartilhar também fones pareados via Bluetooth. Se você pareou os seus fones com o smartphone Android, se esse smartphone estiver pareado com o Chrome OS, os fones vão funcionar automaticamente no outro sistema também. Outra novidade, pequena mas bem-vinda, está no explorador de arquivos, que agora tem uma sessão de lixeira. Antigamente era preciso fazer uma configuração de flag para o gestor de arquivos mostrar ela. Muito idiota, eu sei, mas era assim que funcionava, agora não precisa mais. Com o Chrome OS penetrando cada vez mais em empresas e escolas, algumas ferramentas e recursos de uso comum em escritório foram se tornando necessários e o Google parece querer dar atenção a esses públicos. Quando eu compartilhei um stories do meu Instagram sobre eu estar testando essas novas funcionalidades do Chrome OS, o Wênio comentou que na empresa dele tem mais de 2 mil Chromebooks já, algo que era impensável há uma década atrás, digamos assim. Ainda que o gestor de arquivos do Chrome OS possa melhorar de diversas formas, ele já está naquele ponto onde ele já tem o básico bem feito, o básico sendo atendido, até um pouquinho mais do que o básico. Compartilhar arquivos está ficando mais fácil, e você pode tanto compartilhar eles via algum app ou protocolo de nearby share, como adicionar um compartilhamento em rede de uma forma super simples, para acessar pastas em servidores remotos. Claro, tem a opção de ativar o container Linux e tal, e usar os recursos a partir dali. Essa parte do mudou muito, e a gente já tem um vídeo dedicado a isso aqui no canal, que te mostra como usar apps Linux via terminal no Chrome OS, usando essa função de container. O link vai estar aqui na descrição. Ainda nessa temática do Chrome OS para empresas, a gente vai encontrar no menu ferramentas para lidar com scanners e impressoras, e nada mais comum do que fazer gravações em vídeo para apresentar as coisas hoje em dia. Então, o Chrome OS tem um software nativo chamado Screencast, ele é provavelmente o software para fazer tutoriais mais prático e lúdico que eu já vi, completamente alinhado com as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, criando e estudando. Ele coloca automaticamente uma facecam ali na tela, que você pode não utilizar, se preferir, você pode posicionar essa facecam em qualquer lugar da tela também. Ao mesmo tempo, a ferramenta torna os seus cliques mais visíveis, e te oferece uma caneta digital para você fazer algum tipo de desenho na tela, algo especialmente útil para explicar como alguma coisa funciona. Não à toa, Chromebooks estão fazendo tanto sucesso em escolas, em ambientes desse tipo. Depois de terminada a gravação, o arquivo faz o upload automaticamente para a conta de Google Drive atrelada a esse Chromebook ou esse computador, permitindo que você facilmente gere um link para compartilhar com seus colegas de trabalho, com os alunos ou quem quer que seja. Apesar do Chrome OS, com certeza, ser um sistema Internet First, assim como tudo hoje em dia, se for ver, há uma preocupação de fazer ele funcionar perfeitamente offline também. Então, web apps do Google, como o Docs, Agenda e assim por diante, funcionam mesmo sem internet. E depois eles sincronizam as modificações quando se conectarem de novo. Caso você queira ver vídeos, abrir PDFs, ouvir alguma música ou editar imagens, tem um app chamado Galeria, que faz tudo isso em um lugar só. Uma abordagem interessante, um app só para tudo que for multimídia, digamos assim. E para quem curte desenhar ou tem um Chromebook com caneta Stylus, tem um app chamado Canvas para essa finalidade. Bom, ali para você forjar suas próprias assinaturas e fazer qualquer tipo de desenho. É basicamente o Paint do Chrome OS, inclusive com suporte a camadas e transparência, algo que a Microsoft adicionou recentemente no Paint também. O Google conseguiu o suporte de vários fabricantes e nos últimos anos, desde 2020, para ser mais específico, todos os anos pelo menos 20 milhões de Chromebooks foram vendidos, com picos de quase 40 milhões em anos particulares, como lá na época da pandemia que eu tinha mencionado no começo. O Google planeja muita coisa interessante no entorno do Chrome OS e com o sistema chegando em empresas e escolas, eles com certeza estão aí pelo jogo de longo prazo. Uma das coisas novas que devem aparecer em lançamentos futuros do Chrome OS, que foi descoberta em uma flag de testes, é o tal AppMall, uma espécie de loja de aplicativos para o Chrome OS, que deve ser especialmente útil para computadores que não têm suporte a Google Play, rodando o Chrome OS Flex, por exemplo. Ainda não tem muitos detalhes sobre isso, mas está gerando um pouco de expectativa, mesmo que seja só uma loja de web apps, por exemplo, é uma forma mais rápida de você encontrar o que você precisa e que faz sentido para usuários comuns de computador. Desse jeito não deve demorar muito para você precisar fazer gestão de parques do Chrome OS daqui a pouco aí na sua empresa. E sem dúvida pode ser um dos caminhos para o Linux chegar ao mainstream dos desktops também, afinal, é a única categoria de mercado que falta para o pinguim ser super bem sucedido. Em todas as outras áreas de tecnologia nos quais ele foi aplicado, a gente sabe o sucesso que foi. Se você nunca testou o Chrome OS e o Chrome OS Flex é um bom ponto de partida, dá uma conferida nesse vídeo aqui do lado que a gente te mostra como ele funciona e como instalar num computador que você tenha sobrando aí na sua casa. Até a próxima. Falou!